Quem tem, tem medo O homem rico tem medo de ficar pobre O pobre luta com medo de passar fome Eu já saí com uma mulher bonita E quase morri de medo, a safada era homem O jogador tem medo de errar o gol E o cantor medo de errar a canção E quando a gente tem na vida um grande amor Morri de medo de ficar na solidão Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e bato o pé Aposto com quem quiser Quem tem, tem medo Quem tem, tem medo A bailarinha tem medo de errar o passo O lutador tem medo de ir à lona Conquistador, medo de não dar no coro Se acaso vai pra cama com uma gostosa O mergulhador tem medo de errar o pescador O pescador tem medo de jacaré Se tem mulher que treme de medo de homem Tem homem frouxo que tem medo de mulher Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e bato o pé Aposto com quem quiser Quem tem, tem medo Quem tem, tem medo Quem tem, tem medo Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor Brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito Sufocar meu coração Sufocar meu coração Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Eu estou apaixonado Muito doido Enciumado Por esta linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Que se ela não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu ver ela em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nesta casa tem goteira Pinga de mim Gostosona sai na rua Sem a rapaziada Seu rebolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela rasa, ela detona E o povo grita em coro Ela é mesmo o tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarrei o povo Por causa da gostosona Música 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 Mulherada lá do bairro Morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas Para dar um poro nela Eu que sou desimpedido Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono Tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Música Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarrei o povo Por causa da gostosona Música Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarrei o povo Por causa da gostosona Já quebrei o casal Música 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 Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Usou meu nome Música A vizinha muito séria Contou pro marido dela Ele muito enciumado Na hora virou a fé Mais forte que um pé de vento Mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa Derrubando meu portão Uma peixeira na cinta E um baita trinta na mão Uai, só não foi eu que fiz esse trem não Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Ainda usou meu nome Quando vi aquele homem Com o velho engatilhado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Que saí com mais de cem Por causa de um canalha Quase que fui pro além Ai meu Deus Eu não cantei A mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher não Eu não canto nem a minha Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone Eu sei vergonha Ainda usou meu nome Eu e ela De madrugada chorando ela me falou Vou arrumar outro homem, alguém que me dê amor Uma senhora de classe não tapa essa parada Pensando assim disse a ela, por mim está liberada Mas ela falava sério e por um outro me trocou Eu fiquei desesperado, feito louco, apaixonado E então o machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor Ela me conhece bem, consegue me provocar Toda noite quando eu saio, sabe onde me encontrar Não demora ela aparece, de braço dado com o outro A paixão me alucina, ciúme me deixa louco Maquiada bem vestida, muito mais bela que antes Uma roupa transparente, um decote provocante Mas eu pedi pra morrer, quando o outro ela deixou Apaixonado foi embora, capisbaixou rua fora E então, o machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, chorou, o machão chorou, o machão chorou ao perder o seu amor E se a casa cair Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, jóias caras, dei pra ela, foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber, já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar, custe o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado, sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer, eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha, volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar, a verdade eu vou contar que eu dormi na putaria E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Amor, não me deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Amor, não me deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Meu peito não resiste à solidão Amor, não esqueça o nosso ninho Tô carente de carinho, machucado de paixão Sem você sou um peixe fora d'água Sem você sou um trem fora da linha Não me diga que você me esqueceu Diga que você nasceu para ser somente minha Amor, não me deixa aqui sozinho Meu peito não resiste à solidão Amor, não esqueça o nosso ninho Tô carente de carinho, machucado de paixão Sem você sou um barco à deriva Sem rumo na imensidão do mar Sem você neste mundo estou perdido Sou um pássaro ferido que não pode mais voar Amor, não me deixa aqui sozinho Meu peito não resiste à solidão Amor, não esqueça o nosso ninho Tô carente de carinho, machucado de paixão Amor, não me deixa aqui sozinho Meu peito não resiste à solidão Amor, não esqueça o nosso ninho Tô carente de carinho, machucado de paixão Amor, não esqueça o nosso ninho Amor, não esqueça o nosso ninho Amor, não esqueça o nosso ninho Final de semana caio na zoeira Passo a noite inteira no arrasta-pé No baile que eu vou tem mulher de primeira Doira, morena, faceira e tem muito pé Onde tem cerveja e rabo de saia Eu caio na gandaia, é pra lá de bom Toda vez que eu vou no bailão sertanejo Das mulheres ganho beijo e me lambuzo de batom Tem cerveja e rabo, é pra lá de bom No bailão tem mulher, é pra lá de bom E se eu parar a madrugada Não devo nada pra ninguém Mulher de cintura, trouxa, é pra lá de bom Com ela eu raro a poxa, é pra lá de bom E se a gente juntar as trouxas Não devo nada pra ninguém Sou aquele homem que vai pro bailão Na procura de paixão e sempre encontra alguém Uma mulher que cuida do meu coração Nunca tive solidão, isso é bom também E se pintar um clima a gente cai na fada E no agarra-agarra aumenta o calor Se quiser mais carinho é só pedir que tem Eu digo é bom também E a gente faz amor Tem cerveja gelada, é pra lá de bom No bailão tem mulher, é pra lá de bom E se eu parar a madrugada Não devo nada pra ninguém Mulher de cintura, trouxa, é pra lá de bom Com ela eu raro a coxa, é pra lá de bom Tem cerveja gelada, é pra lá de bom No bailão tem mulher, é pra lá de bom E se eu parar a madrugada, é pra lá de bom E se eu parar a madrugada, é pra lá de bom Não devo nada pra ninguém Mulher de cintura, trouxa, é pra lá de bom Com ela eu raro a coxa, é pra lá de bom E se a gente juntar as trouxas, é pra lá de bom Querida nossa Nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amor em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu brando sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a amar separados O resto da vida Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Este alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais a meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer As vezes a noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu As vezes a noite olhando do alto Os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Meu bem Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um botão usado caído no canto da pendadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida O usar-te jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Eu já nem acendo a luz no meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida O usar-te jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Não sei o que faço sem ver o grande amor Tô numa cilada, mulher casada Cheira a chumbo Cheira a chumbo Tô preocupado Até os amigos já me avisaram pra ter cuidado Que o homem é bravo Que o homem é bravo Eu estou com medo Estou comendo grande perigo Quero cair fora Mas ela insiste em ficar comigo Morro de paixão Pois meu coração tá ligado nela Só eu não sabia que tinha outro na vida dela Tô numa cilada, mulher casada Cheira a chumbo Cheira a chumbo Tô preocupado Até os amigos já me avisaram pra ter cuidado Que o homem é bravo Que o homem é bravo A mulher é linda e seu marido é um baita macho Decididamente eu já não sei mais o que faço Se existe fruto Se existe fruto na minha vida Se existe fruto na minha vida não dar um fim E hoje em diante mulher casada é homem pra mim Mulher casada Cheira a chumbo Cheira a chumbo Tô preocupado Tô preocupado Até os amigos já me avisaram pra ter cuidado Que o homem é bravo Que o homem é bravo Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Queremos agradecer Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja Que aceitou o convite para cantar com a gente Obrigado Barrerito O cantor das Andorinhas E vamos nós irmão Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Não acreditei Ao abrir a porta Meu bem É muito pra minha cabeça Ver você voltando De novo pra mim Me beije Me abrace bem forte Me mostre que é Você de verdade Você não está sozinha Você nesta casa É mais que rainha Você é a própria felicidade Delícias de amor vou viver Pois você voltou Pois você voltou Meu bem Por certo sentiu minha falta Como eu senti Sua falta também Seu corpo distante Do meu Não encontra nada Que satisfaz O nosso amor É loucura Eu tenho o meu bem O que você procura Você tem pra mim Tudo e muito mais Que não é meu bem O que você está Eu tenho a ver Eu tenho a ver O que você está Eu tenho a ver Delícias de amor vou viver Pois você voltou, meu bem Por certo sentiu minha falta Como eu senti sua falta também Seu corpo distante do meu Não encontra nada que satisfaz O nosso amor é loucura Eu tenho o meu bem, o que você procura Você tem pra mim tudo e muito mais Aquele velho que o povo tanto comenta Que já passou dos setenta e não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego e a velha tem ciúme Vive chamando a velha de casca de jaca Faladeira, maritaca, ele é levado a breca Vai no forró e gasta a sola do sapato Leva as gatinhas pro mato Chega em casa sem cueca Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e shot pula igual um tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e shot pula igual um tico-tico Um dia desse chegou em casa gemendo Com a costela doendo de dormir no chilindró Tava escolado da canela até o pescoço Tudo cheio de caroço e a velha teve dó Fez um chazinho de hortelã e canela Pro velho dormir com ela Tava querendo o namoro Ela encostava, ele saia de lado Tá doendo, tô quebrado Hoje eu não vou no coro Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e shot pula igual um tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e shot pula igual um tico-tico O velho disse com toda sinceridade Quando vou lá pra cidade é pra ver as minhas fãs Deixe de intriga, pare com esse alvoroço Veja que ainda sou moço, minha velha eu sou galão Sou vacinado contra qualquer reumatismo Nem reza e nem feitiço faz eu deixar a gandaia Tenho certeza que eu não fico pra semente Mas quero morrer com dente em cima de um ramo de saia Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e shot pula igual um tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e shot pula igual um tico-tico Cunhada, por favor não venha mais Em suas férias colegiais visitar a minha casa Cunhada, você acaba me matando Cada vez mais transformando O meu coração em braça Cunhada, sua irmã minha amada Pediu nesta madrugada Que eu fosse lhe cobrir Seu corpo quase despido encontrei De tanta tensão fiquei Quase que não resisti Não venha com seu vestido vermelho Nem pra cima do joelho Em minha frente sentar Cunhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça E uma hora te agarrar Cunhada, eu ouço você ao lado Se mexer no acolchoado Quando seu sono não vem Cunhada, eu estou no outro quarto Com a alma em sobressalto A noite inteira também De canada, eu sei que vão me chamar Somente por eu amar A irmã de minha mulher De tudo, meu coração é culpado Amando sem ser amado Querendo a quem não lhe quer Não venha com seu vestido vermelho Bem pra cima do joelho Em minha frente sentar Cunhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça Posso perder a cabeça E uma hora te agarrar Mais pra cima do joelho Amém Ele vai me chamar Nas roupas de cama do nosso aposento Ainda existe um pouco de acalento Pois sinto ainda o perfume seu E no calendário marcado com X O dia e o mês que muito me diz Pois marca a hora do seu triste adeus E no guarda-roupa se abro eu vejo O casaco verde que ela deixou Soberbo parece conversar comigo Querendo provar que é meu amigo Pois somente ele não me abandonou Casaco verde, verde esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desse engano Pois me lembra o corpo que você cobria Nas noites quentes ou noites frias Para mim é sempre noites de agonia Como um sonâmbulo passo acordado Já virou rotina, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas já é meu costume Ir ao guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama beijando o casaco Para adormecer com ele nos braços Sonhando estar dormindo com ela Casaco verde, verde esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desse engano Pois me lembra o corpo que você cobria Porém a saudade cruel desse engano Querida, este nosso amor Seja como for, não pode morrer Você me ama loucamente E eu perdidamente amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido é a solução E assim a gente vai vivendo O tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido Nós somos dois privilegiados Por sermos amados Por duas pessoas Se a gente souber esconder Podemos viver sempre numa boa Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito Seu paixão tem raiz Meu bem, estou convencido E mesmo amando escondido A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo Neste mundo não existe Neste mundo não existe Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos Por isso todos Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Deus me livre se um dia Alguém tira-la de mim Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão E solidão E solidão Há muito tempo atrás Quando no mundo eu vi Mamãe ao invés de talco Passou açúcar em mim Meu corpo cresceu docinho Gerando igual uma flor Elas provam do meu peito Ficam loucas de desejo Querendo fazer amor Mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Música Música Tanto perfume no mundo Mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita Tem um cheiro especial Esse cheirinho eu conheço Esse cheirinho eu conheço Venha de onde vier Palavra de especialista Perfume que me conquista É um cheiro de mulher Mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Música 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 Cheiro de mulher bonita Cheiro de mulher bonita Perfume que não se acaba Quando estou nos braços delas Esse cheiro me embriaga Seja loira Seja loira ou morena Qualquer raça Qualquer cor Me deixa descontrolado Me deixa descontrolado Me deixa descontrolado Totalmente apaixonado Doido pra fazer amor Mulher Cheirosa O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa descontrolado Quem me deixa descontrolado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir no leilão Pra ir no leilão de criador de galo Fiquei tão contente Agradeci o convite Pois conte comigo E fique sossegado No dia do evento Meu patrão me disse Tenho compromisso E não posso ir Você me representa Pode botar banca Te dou carta branca Para decidir Me senti um rei Fui bem recebido Pelo diretor Daquele leilão Veio uma princesa Sentou do meu lado Fez balançar O meu coração Vi naquele olhar Um brilho de esperança Quando perguntou De onde é que vem Eu sou pé vermelho Do meu Paraná Eu vou rematar Até você, meu bem Começou o grande leilão esperado Locutor Narrando Inventando Deixe Animais de raça Que valia ouro E eu esperava Chegar minha vez Quando de repente Entrou na arena Um reprodutor Criado por um gênio Foi só dando lance O touro arrematei Hoje levarei O campeão do milênio Cheguei na fazenda Muito emocionado Contei ao patrão O que foi decidido Ele respondeu Você fez besteira Não assumo nada Está despedido Retroquei dizendo Quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro Que estou indo embora Campeão do milênio É uma raridade Pra dizer a verdade Estou comprando agora Segui meu destino De cabeça erguida Não levando uma égua No meu coração Hoje também sou um criador De gado Fornecendo sêmen Pro meu ex-patrão Na minha fazenda Recebo os amigos De braços abertos A disposição Agradecer a Deus É tudo o que preciso Tô num paraíso Com minha paixão